Olha só minha gente, a gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com mais alerta Amazonas aqui na tela da TV Acrítica, fica aí É rapidinho minha gente, fica aí que a gente volta já já Vamos para o Youtube Como é que é a Nudes? Nudes Você já mandou Nudes, você que tá em casa pra alguém? Se você já mandou Entre na nossa enquete A gente se separa um pouco Isso é aglomeração O meu Instagram é brunosofonsecaoficial Onde é a Marcela? É meu nome também É nome de Rainha do Peladão Eu acho que está parado os comentários Posso estar errado sim Tem um fã de oito anos aí, o Pedro Onde? Está ali ó Está aí, aqui ó Caruaru, Pernambuco Olha! Pedro é Osley, Caruaru Caruaru, Pernambuco O que aconteceu? Travou? Eu acho que tem que dar o... Felipe! Júlio Está todo mundo para o banheiro, faz xixi Bora dançar Tem alguém aí, Renato? Deixa meu tabaco Baco, baco, baco Está parado o YouTube aqui E mão para cima Sério? Eu pensei que tinha parado Aquele, né? Só a história da Lozinha Quem é que veio o YouTube? O YouTube tinha caído Eita! Olha aí ó, viu? Garoto Pessoas estão comentando sim, tá? Abraço aí ó William Rodrigues Barueri, São Paulo O Bruno, gente boa E o Robson Costa Abraço, querido Douglas Jundiaí, São Paulo Um abraço Moisés Isis Marques Tami Peraí Eu tô mandando beijo, Bruna Beijo, uma bestada Um alô para o Novo Israel É minha fã Obrigada, Robson Costa Minas Gerais, que legal Claro, Lins Paraíba Abraço para o pessoal de Paraíba Abraço do doce São Paulo Abraço, Caio Tamo junto Vai no Monte Onde tu tá, vem Elis Que eu não te ouvi agora Rosângela Batista Boa noite Beijo para a galera do Brasil inteiro Ai meu Deus, lá vem Lá vem O Tami tá parecendo a mulher do quem, gente? Tami Chiquinha Vai ser com mulher de ninguém não Você é tão fofinha, sabia? Vamos lá Morro doce, São Paulo Abraço Beijo para vocês Cara, minha perna tá doendo muito Meu Deus Que mais? Olha a minha cabela aí, turma aí Até me queima assim Tu tá peidando, né? Toalha a pôr de peidão Bota aí Toalha a peidão Todo mundo Hashtag 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 Toalha a pôr de peidão Ok Gente, toalha a pôr de peidou Sério Eu não peidei não Pagou isso, mano Gente Ele fica revoltado É, viagem Nossa Obrigado, Magno Olha, deu boa audiência hoje Então Doze pontos, mano É doida Não, deu quase dois Vai ser linda Deixa o Sequeira voltar, meu filho É quatro Sequeirinha Já vai voltar, quem falou? Hã? Tá, amigo Tempos melhores virão Mas enquanto isso É rapidinho Tá, não vai começar a brincar Naíndra não Também, né? Já estamos de volta ao vivo Seu Alerta Amazonas Para todo o Tamanaus Aqui da tela da TV A crítica E você sabe que Terminou o Alerta Amazonas Começa o que, Mayara Rocha? A crítica na TV, é claro Nosso compromisso termina aqui Mas o seu agora É com a crítica na TV Põe ela aqui no telão pra gente Naíndra Morim Que já está ali Preparadíssima Para mais um dia de apresentação Toda de rosa Ela tá de rosa Estou igual a Penélope rosa, viu? Nossa Sai a rosa Toda rosa Olha Um arraso Linda, né? Oi, meninos lindos Tudo bem? Boa noite pra vocês Boa noite Muito boa noite A gente quer saber Como está o nosso A crítica na TV Escolha aí uma manchete E fale pra quem está em casa Agora e faça o convite Olha, Mayara Hoje uma crítica na TV A gente vai trazer Dados atualizados Sobre o avanço Do novo coronavírus Nas comunidades indígenas A dos próprios funcionários Então a gente vai trazer aí Essas iniciativas Tá certo, Nay Tá feito o convite Muito obrigado, Nayara Boa apresentação pra você Até amanhã Boa programa Beijos e queijos Minha gente O nosso Alerta Amazonas Desta quinta-feira Fica por aqui Vem pra cá, elenco Dá tchau, menino Ah, um beijo pra você A gente se encontra aqui Amanhã no Alerta Nacional Às 5 da tarde Tchau, gente Tchau Boa noite Beijão Tchau, tchau 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 Tchau